Olá, muito boa noite. O nosso convidado de hoje do Frente a Frente é escritor, ensaísta e professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nascido em Novo Hamburgo, tem mestrado e doutorado em literatura brasileira, também pela URCS, e escreve regularmente para vários jornais e revistas. Entre outras atividades, foi coordenador do livro e literatura da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e presidente da Associação Gaúcha de Escritores. Estamos recebendo hoje no programa Luiz Augusto Fischer, patrono da Feira do Livro Aqui da Capital, evento que começa no próximo dia 1º de novembro e ocorre na Praça da Alfândega e no Cais do Porto. E para entrevistá-lo, contamos com a presença de Marco Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale, Carlos André Moreira, repórter do segundo caderno do jornal Zero Hora e Cristiano Vieira, editor de cultura do jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, professor Fischer, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Professor, o senhor recebeu a homenagem de ser patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Como é que é receber essa homenagem? Como é que o senhor se sente? Bom, me sinto envaidecido, feliz, honrado, porque a feira com toda a sua história acabou construindo um lugar muito particular para essa posição do patrono. Eu tenho visto, assim, cotidianamente que o patrono herda todo o carinho que a cidade tem pela feira. Então, acaba que, sei lá, sou cumprimentado até por méritos que eu não tenho, acho, de vez em quando. Mas é muito bacana, assim, é um sentimento muito reconfortante. E é de alguém, Fischer, que já foi, imagino, de tudo em relação à feira, né? Quem passeou pela feira, comprou livros, teve em lançamentos. Quer dizer, a tua relação com a feira, ela vem de muito tempo, né? Eu, pelo menos há 20 anos, eu colaboro regularmente com a feira, quer dizer, espontaneamente, não como funcionário. Mas, assim, o pessoal que produz a feira, né, aquela equipe diretiva lá da Câmara do Livro, consulta várias pessoas para sugestão de pauta, etc., de debates, né, ao longo do ano. E eu costumo sugerir coisas, já tive iniciativa, sei lá, uma que eu gosto muito de me lembrar foi assim, quando o Dom Quixote completou 400 anos, né, da edição da primeira parte, em 2005. Eu propus fazer uma leitura todos os dias de trechos do Dom Quixote. E eu próprio fiquei encarregado disso, escalei várias pessoas para ir lá, ler, passar, né? Enfim, realmente eu já fiz de tudo. Até escrevi uma pequena história da feira, quando a feira completou 50 anos, ou 50 edições, eu não me lembro mais, enfim. Já fiz de tudo mesmo. Mas eu tenho também insistido nisso, assim, eu, claro que é muito honroso e tal, envaidecedor, um cara a ser patrono, mas eu faço questão de continuar me pensando como leitor e como comprador de livro que eu sou, né? Quer dizer, eu continuo olhando para a feira, né, embora com todo esse destaque e tal, como alguém que vai lá, eu vou furungar nas barracas, eu quero procurar livros que eu quero comprar e tudo, né? Então, sei lá, por um lado é muito fácil, assim, o sujeito cair um pouco na tentação de achar que, entendeu? Pô, agora eu sou o centro do mundo, né, porque estão me homenageando. E não é, eu acho que ao me escolher, então, um pouco homenageando também essa figura que é uma espécie de militante, sei lá, do meio aí. E como é que o patrono e a feira, Fischer, desempenham o papel de formação de público leitor? Que é um assunto que volta e meta ou aborda em entrevistas, a gente sabe que a escola tem um papel importante, a família também, mas não é suficiente, né? E a feira é o principal evento da literatura gaúcha, como é que tu vê essa questão? É, o patrono eu acho que menos, quer dizer, talvez até possa ajudar um pouco, assim, como figura simbólica e tal, né? Porque, no mínimo, na pior hipótese, o patrono é sempre alguém que lê, que escreve, né? Então, acho que o fato de ele ganhar prestígio é parecido com, sei lá, com o teu prestígio de um jogador de futebol, digamos, né? Embora guardado todas as proporções, né? Quer dizer, o cara que está destacado ali porque é leitor e porque escreve. Agora, a feira, tomada assim mais amplamente, a feira tem um enorme papel na formação de leitor, também em sentido muito amplo. Sei lá, fazendo uma comparação um pouco grossa, assim, a escola tem por obrigação formar o leitor no sentido fino, né? Ou seja, mostrar como é que funciona a leitura no concreto, descer o detalhe do texto, apresentar os vários gêneros de texto que existem, fazer o sujeito ter experiência de leitura direta de textos, né? E a feira contribui num sentido um pouco mais amplo, assim, mais difuso, né? Primeiro, pura e simplesmente oferecendo o livro, né? Quer dizer, colocando o livro numa aba, assim como quem bota abacaxi ou qualquer coisa, né? Para vender. E o livro é um produto também, né? É uma feira mesmo, né? É uma feira, quer dizer, ele é um produto nobre, evidentemente, né? Para o livro converge tudo que a humanidade já produziu de mais sutil, de mais interessante, de ciência, de arte, de tecnologia, né? Mas é um produto também. Então, a feira é pensada no seu ponto zero como uma oferta de produtos para o público. Mas, assim, sei lá, há pelo menos 25 anos, talvez um pouco mais, a feira se pensa também culturalmente de maneira muito forte, muito organizada, né? Então, você tem um núcleo lá de gente em torno da Jussara, da Sônia, né? Da Jussara Rodrigues, da Sônia Zanqueta, estou esquecendo o nome de um monte de gente agora. Mas, enfim, daquelas criaturas que trabalham lá o ano todo como funcionárias da Câmara, que pensam para além da venda. Então, elas pensam em atividades de formação de leitura para a criança. Vou dar um exemplo bem simples. A feira coloca na praça barracas de todos os seus associados, é uma entidade de classe, né? Então, os livreiros, os distribuidores, etc., editores, aqui do Rio Grande do Sul, têm assento na Câmara e podem botar a barraca lá. Então, podem vender qualquer coisa. Qualquer coisa significa que podem vender também livro massivo e livro de interesse cultural secundário, assim, sei lá, entendeu? Livrinho que é só imagem de figuras da Disney, por exemplo. Então, a feira não tem como negar isso aí, porque faz parte da natureza dela acolher todos os seus membros que querem vender o que querem vender e que têm formato de livro. Mas a feira, ao mesmo tempo, sabe que precisa prestigiar, não exatamente esse livro, hipotético que eu estou mencionando aqui, que é um livro que já está vendido massivamente, porque, enfim, tem toda a indústria cultural em torno disso, mas ela sabe que tem que prestigiar o livro de qualidade. Então, ela, a feira, organiza, por exemplo, na área infantil, uma biblioteca de recomendações. Então, e as professoras, as mães, as famílias, as crianças mesmo vão lá e olham na estante e dizem, olha, esse aqui, olha o livro, manuseia, como se fosse uma biblioteca temporária. E assim também a feira promove debates com escritores, quer dizer, aproveita efemérides, como esse ano tem, sei lá, o centenário do Nascimento Rubem Braga, do Vinícius de Moraes. A feira, nos últimos tempos, aproveitando um pouco a onda dos festivais de literatura, que são outra coisa, o negócio de botar autor de nome a falar com o público, a feira também aproveita um pouco isso aí e começou a trazer esses escritores de uma certa nomeada para cá. A feira já teve o Prêmio Nobel e essa coisa toda. Então, ela tem esse papel enorme de botar na roda, de botar pessoas que escrevem, que leem, como protagonistas. Professor, a programação desse ano, alguns nomes que vêm já foram mais ou menos divulgados. Vai ter, inclusive, uma parceria entre a feira e a Odisseia de Literatura para lidar com, talvez, um público mais afeito a uma literatura mais pop, o horror, o gênero. Como é que o senhor vê essa aproximação? Eu acho sensacional, porque, em primeiríssimo nível, a feira é uma feira de livro, não é uma feira de literatura. Quer dizer, nós que vivemos de literatura, eu que sou professor de literatura e tal, eu quero que todo mundo leia o Machado de Assis e o Dostoevsky. Mas a feira não é para o Machado de Assis e o Dostoevsky apenas, ela é uma feira de livro. Então, livro, para consertar carro, é livro. Livro de receita é livro, entendeu? Qualquer livro é livro. Isso é bom a gente ter em mente, porque justamente uma das coisas grandes, magníficas da feira, é que ela é universal, ela tem essa vocação de ser um ponto de convergência de tudo. É diferente de fazer uma feira, por exemplo, orientada para a literatura, para a produção literária, no sentido mais sofisticado e tal. Então, essa parceria que está sendo feita agora com a Odisseia e com o pessoal do Fantaspoa e tal, que não é um gênero que eu frequento muito, como leitor, assim, livro de suspense, de terror, não sei o que lá e tal, de fantasia, mas eu acho sensacional, ainda mais que vai acontecer, você deve saber, vai acontecer, vai ter um momento forte que vai acontecer dentro do prédio da Biblioteca Pública, que está sendo restaurado. Então, vai ter lá um evento, que eu não sei em que ponto já está a definição de tudo, mas, enfim, uma certa noite, os escritores convidados vão se reunir, vão ficar dentro da Biblioteca Pública para escrever. Um pouco tomando a sugestão, assim, naquele prédio meio fantasmagórico, como ele está agora, que é um prédio lindíssimo, que completou 100 anos esses dias agora, em 2012. Eu acho sensacional. Essas iniciativas, assim, que um letrado, assim, mais chique, acharia um pouco desprezível, eu acho que elas fazem parte da essência mesmo da feira. Fischer, o que você está dizendo reforça um pouco as suas primeiras palavras quando você fosse desanunciado como o patrão da feira desse ano, claro, aquele afã nosso jornalístico de quais são as primeiras palavras e tal, a gente nunca sabe se os candidatos tinham preparado o discurso ou não, mas, de qualquer maneira, você disse que você ia apostar na diversidade. O que você falou agora tem a ver com isso. Quer dizer, você está dizendo assim, todo livro é livro. Agora, eu te pergunto, isso não é uma concessão perigosa no que se refere a tantas possibilidades hoje de escrever e editar livros de qualquer tipo e com qualquer qualidade? Como é que se faz esse olhar da diversidade? É, eu acho que é uma concessão, sim, mas é uma concessão, digamos, consciente, da parte da Câmara e da minha parte é uma adesão alegre a isso, eu acho que realmente isso é bom. Por vários motivos. Número um, porque, como eu disse, a lógica básica do troço é ser uma feira de livro, então, mal comparando, se fosse uma feira de roupas, entendeu? Você ia ter roupa de qualidade, roupa sem qualidade e tal, roupa mais barata, mais cara. E, às vezes, é difícil um letrado pensar nesses termos, mas é isso, isso é uma parte essencial da brincadeira. Agora, o outro lado que eu acho essencial, inclusive do ponto de vista, sei lá, filosófico, é que não existe uma regra para saber como é que o sujeito vai ser leitor, o melhor leitor que ele pode ser. Quer dizer, como é que ele faz? Ele tem que começar lendo um certo livro, depois passar para um certo outro livro e tal. Não existe esse caminho, entendeu? Então, certamente, qualquer um de nós aqui vai pensar sobre como se tornou leitor e vai pensar assim, pô, eu gostava de ler uma banalidade, entendeu? Ah, tive um livro que eu li com grande prazer, era uma bobagem que hoje eu não releiria. Perfeito, é assim mesmo, entendeu? Um pouco essa ideia da diversidade é também a ideia de que a feira lida do lado de lá com uma massa de gente, mas, no fundo, ela lida não com uma massa indefinida, mas com um monte de indivíduos. É paradoxal isso, né? Porque a feira quer que todo mundo apareça lá, mas eu acho que a feira tem que sempre se pensar, e eu acho que ela se pensa assim, como sendo um enorme serviço prestado a uma multidão de indivíduos isolados. Porque a leitura tem isso, a leitura é um negócio isolado. Então, quem vai lá sou eu, eu individualmente vou lá. Quem sou eu? Pô, eu sou eu e tudo que eu trago junto comigo, as minhas carências, as minhas virtudes, o que eu já li, o que eu não li, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu sei, o que eu não sei, a minha dor de cabeça porque o meu time perdeu ontem, qualquer coisa, empatou, aliás, ontem. Mas eu chego lá e eu olho e digo, pô, que livro vai ser aqui? Essa capa está bonita, vou ver. Então, é um pouco, sei lá, eu gosto de pensar isso assim, que não existe caminho em linha reta para isso, assim como não existe caminho em linha reta para você aprender nada em última análise. Tem um pouco a fantasia de que na matemática você tem um caminho linear, que você vai, entendeu, primeiro as operações mais simples, depois as outras, mas nem na matemática isso é tão seguro. No campo da língua e da cultura, da língua, da linguagem, da cultura, isso absolutamente não existe, entendeu? Como é que o cara aprende, sei lá, a regra de acentuação tem que ser no segundo ano, no terceiro, no quinto, sei lá. Pode estimar assim, imaginar que na média é por aqui. Como é que você aprende a ler? Tem que ler primeiro isso, depois daquilo? Tem que sair lendo, entendeu, um troço complexo e ler até o fim, assim como tem gente que se afoga em pouca água a vida inteira, entendeu, que vai ler livro trivial a vida inteira. Dá para lamentar isso, digamos, mas não dá para você ir contra uma espécie de natureza das relações entre o livro e o indivíduo. O senhor acha que essa diversidade se reflete nas estantes, por exemplo, porque é um comentário que é muito feito pelos leitores mais frequentes e que é uma tensão que existe entre o leitor e o vendedor na feira. O vendedor também quer aproveitar a feira para ter lucro e aí ele vai fazer isso provavelmente com um livro que venda mais, seja mais pop, seja a moda do momento. E isso muitas vezes faz com que muitas bancas exponham em primeiro lugar mais ou menos sempre os mesmos livros e que é o livro que no ano que vem já não é mais aquele livro. Ninguém vai nem lembrar. Como é que o senhor analisa essa gestão na feira? E como é que um patrono...